Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu fazia aqui um vídeo rápido pra mostrar pra vocês uma luminária bem legal, conhecida também como luminária de lava, que eu comprei e está fumegando aqui agora. O problema é que, devido a, obviamente, a luminosidade da luminária, fica meio difícil de gravar. Mas como vocês podem ver ali, galera, é uma luminária que conforme ela vai esquentando, coisas vão se mexendo dentro dela, essa geleca aí vai esquentando e vai subindo e vai descendo, enfim, vai dando um efeito bem legal. Pra quem curte uma meditação, pra quem curte alguma coisinha diferente relacionada a itens mais exóticos ou esotéricos, né? Galera, é uma luminária muito legal, muito bonita, paguei nela R$79,00 no Mercado Livre. Pra quem tiver interesse, me pergunte aí nos comentários que eu mando o link, mas é só jogar lá no Mercado Livre também, luminária lava, que vocês vão ver vários modelos. Este aqui que eu comprei é da cor roxa, como vocês podem ver, porém tem rosa, vermelho, azul, verde, que eu também achei legal, mas não tinha. Então eu acabei comprando a roxa mesmo. Infelizmente, olha lá, tanto desce quanto sobe. Dá um efeito muito maluco. Muito legal, né galera? Enfim, gente, é um vídeo bem rápido, tá? Só queria compartilhar com vocês esse item aqui que eu comprei, que eu achei bem bonitinho, safadinho. Infelizmente, não dá pra gravar direito aqui por causa da luminosidade, mas já deu pra vocês terem uma ideia aí dos efeitos loucos que esse negócio faz, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Não se esqueçam de arregaçar um like. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreva e venha para o Mundo de Curiosos. Abraço, até a próxima. Goodbye. Bye. 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 Bye.